Música Jogo bom de ladeira E capoeira Jogo bom de ladeira E capoeira O mestre espiga vai O mestre espiga vai Me ensinar Me ensinar Jogo bom de ladeira E capoeira Jogo bom de ladeira E capoeira O mestre espiga vai O mestre espiga vai Me ensinar Me ensinar O mestre espiga vai Iê, lê, lê, capoeire, capoeire E, lê, capoeire